Oi gente, novidades na área da saúde. Apresentar o teste da Covid-19 com resultado negativo não é mais obrigatório para viajantes que entram no Brasil, mas mesmo assim devem apresentar o comprovante de vacinação. E ontem foi dia de Grammy. Nomes como Olivia Rodrigo e Bruno Mars levaram a estatueta mais cobiçada do mundo da música. A nossa rainha da sofrência, Marília Mendonça, recebeu uma linda homenagem. Não conseguiu assistir? Lá no portal tem tudinho pra você ficar por dentro. Nd+, até depois.